22 horas, 15 minutos dessa terça-feira, momento que tá sendo gravado esse vídeo, o Internacional acaba de vencer o CSA no estádio Beira Rio. E se é que isso existe, o Inter teve uma vitória vexatória, e não é ser incoerente, o Inter venceu, jogando mal. A impressão que dá é que ninguém mais respeita o Internacional dentro da sua própria casa. Nós vimos há poucos dias o Colorado sendo eliminado do Campeonato Gaúcho pro Caxias. Uma equipe muito inferior, financeiramente, em termos de torcida, em termos de estrutura, em tudo. E o Inter foi eliminado dentro de casa, diante da sua torcida, pelo Caxias, repito, uma equipe muito inferior. E hoje venceu 2x1, placar apertado contra o todo poderoso CSA. Me parece que, pelos lados do Beira Rio, não se lembram mais ou não entendem mais o tamanho do Internacional. E o que dizer de Mano Menezes? Mano Menezes, que foi o técnico responsável pela remontada do Internacional, depois do trabalho patético de Cacique Medina, vice-campeão brasileiro, manteve o mesmo grupo, renovou o seu contrato, ainda vieram algumas peças e devem chegar outras na metade do ano, mas o Inter de Mano Menezes, em 2023, é um amontoado. E eu sempre preguei muita paciência, principalmente por ser início de temporada, mas nós já estamos em abril. O Campeonato Brasileiro está prestes a começar. O Inter está disputando uma Copa Libertadores da América. O Inter foi eliminado precocemente de um Campeonato Gaúcho e hoje ganha apertado do CSA. O Inter tem 15 partidas em 2023 e não jogou futebol. Aliás, para não dizer que não jogou futebol, o melhor período do Inter neste ano foi no primeiro tempo contra o Caxias. Partida que foi eliminado do Campeonato Gaúcho. Eu, inclusive, na live, após a eliminação por Caxias, a live que eu fiz aqui no canal, eu preguei ainda a paciência com o Mano Menezes, que não era momento de encerrar o ciclo, de crucificar treinador. Mas me preocupa, porque o Inter tem elenco. O Inter tem peças boas em todas as posições. Não é o melhor time do Brasil, não tem craques, mas tem peças boas em todas as posições. Nada justifica a queda de desempenho do Inter nacional em 2023. É absurdo o que está acontecendo com o Inter em 2023. O trabalho de Mano Menezes, a impressão que eu tenho é que já bateu no teto. Chegou no máximo que dá, que foi o que ocorreu no Brasileirão de 2022. Então, sinceramente, parei de pregar paciência com o Mano Menezes. Se fosse um time em formação, se fosse um time como o Grêmio, que começou do zero nesse ano, mas não é. É o mesmo time do ano passado. Não tem desculpa de não ter entrosamento, não tem desculpa de adaptação. É o mesmo time e o mesmo treinador. Se chegou no teto, está na hora de trocar. E eu sei que os meus colegas de imprensa nas rádios da capital e tudo mais, jamais vão dizer isso. Vão seguir culpando direção, vão seguir culpando jogadores e tirando a responsabilidade do Mano. Afinal, é um treinador da aldeia e muito benquisto por todos. Mas aqui eu não vou ficar passando pano para isso, não. O trabalho do Mano foi bacana em 2022? Foi bom. Foi bom. Mas como o próprio Mano disse, respondendo atravessado para jornalista na coletiva após o jogo da Copa Libertadores da América, 2022 ficou para trás, o Mano mesmo disse. Então, se o futebol é momento, o momento do Inter é horrível. É muito ruim. Com este futebol, apesar do elenco que tem, este futebol do Internacional é para brigar para não cair. E repito, o Inter não tem elenco para brigar para não cair. Muito pelo contrário, tem um elenco sim qualificado. Repito também, não o melhor do país, mas um elenco para brigar pelo menos por um G6 de campeonato brasileiro. Não pode. Chegou no teto? Tira o Mano antes que o Inter seja eliminado da Copa Libertadores da América, antes que o Inter seja eliminado da Copa do Brasil e esteja passando sufoco no campeonato brasileiro. Estamos no dia 11 de abril e o Internacional é um amontoado em campo. É uma desorganização em campo, com jogadores perdidos em campo. Porque assim, quando um jogador cai de qualidade de um ano para o outro, quando um jogador cai de desempenho de um ano para o outro, pode acontecer. Só que quando todos os jogadores caem de desempenho de um ano para o outro, que é o que está acontecendo, Vitão não está bem, Mercado não está bem, o goleiro do Internacional completamente inseguro, exceto a Lampatric, ninguém está realmente bem, é porque o problema não são os jogadores, e sim quem está comandando. E como eu vi um comentário, inclusive, em uma rádio da Capital, dizendo que a culpa não era do treinador, era dos jogadores que não entendiam o que o treinador estava querendo mostrar, olha, se o treinador não consegue se fazer entender por parte dos jogadores, é mais um motivo para tirar ele. O ponto bom de hoje, se é que dá para tirar algum, é a entrada do Luka. O Luka entrou novamente muito bem, entrou, aliás, os guris que entraram no segundo tempo entraram bem na medida do possível. Mas o Luka, particularmente, porque é um jogador que eu tenho muita esperança nele, é um jogador que vinha muito bem nas categorias de base, que não recebe tantas oportunidades, mas hoje, se é para escolher para dar oportunidades para Alemão ou para o Luka, eu prefiro que a gente comece a lapidar esse jogador. Entrou bem na Libertadores e entrou bem hoje novamente. Talvez a solução possa estar dentro de casa, porque Luiz Adriano, mais uma vez, não foi bem. Eu fui um grande defensor e um cara que sempre elogiou muito Mano Menezes e que sempre pediu muita paciência para o Mano. Inclusive, mais de uma vez, disse aqui no canal que dava gosto de ver Mano Menezes na beira do campo, que dava gosto de ouvir as entrevistas de Mano Menezes. Mas, infelizmente, as coisas saíram do rumo e eu espero que a direção do Internacional não deixe se perder uma temporada a ser eliminado de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, para mudar o que precisa ser mudado. E antes de encerrar o vídeo, já te convido, comenta aqui embaixo qual o teu sentimento em relação ao Internacional nesse ano, em relação ao trabalho do Mano Menezes. Vamos trocar essa ideia por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!